Olá, eu sou Fada Sleiman do Marketing de Batom, um programa voltado especialmente para as empreendedoras e empreendedores. Você, mulher, que já tem o seu pequeno negócio, médio ou grande negócio, ou que deseja entrar no mercado de trabalho e ter seu próprio negócio, que é o sonho de 10 entre 10 brasileiros. O Brasil hoje faz parte do mundo corporativo, empreendedor, isso é. O Brasil está entre os 10 países com perfil mais empreendedor, exatamente no sexto posto. O brasileiro é empreendedor. Isso é muito positivo, isso é muito bom. Precisamos apenas aprender a como evoluir no empreendedorismo. Haja vista que ainda um grande número de pequenas empresas padecem ou falecem nos primeiros anos. Mas hoje nós vamos dar continuidade à nossa programação falando do final do ano, falando de Natal, Frenho Riveillon, e aqui eu vou falar um pouco de etiqueta em como presentear e como receber na sua casa. Você que vai receber convidados para cedo Natal e para almoço, ou para você também que vai até a casa do amigo, de um parente, passar com seus familiares, existem sim regras para boa convivência, especialmente datas festivas, tais como o Natal e o Riveillon. Em primeiro lugar, se você vai receber convidados, determine qual é o horário de chegada. Isso é, nove da noite, dez, onze horas, meia-noite, qual é o horário que deve chegar. Criou-se um hábito, é comum dividir as tarefas, dividir o que cada um deve levar para a ceia. Existem famílias que rateiam e contratam um buffet. Se for o caso, então, pague a sua participação ou do seu familiar. É importante que você pergunte, então, para o dono da casa ou para a dona da casa o que você deve levar, a que hora deve chegar e é muito gentil levar também uma lembrança para a dona da casa. Que, se vocês fizerem entre vocês um amigo secreto, procure dar um bom presente. Não vale pegar aquele presente que você ganhou e não gostou e passar para frente. É deselegante. Afinal de contas, o Natal é uma data única e só existe uma vez no ano. E você tem que ser lembrado com aquele parede simpático, gentil e elegante. Temos que primar pela elegância em todos os nossos momentos. Não beba demais, não coma demais. Não façam que as pessoas buchichem e murmurem falando de você. Se você tiver criança, procure fazer com que o seu dia seja um dia especialmente feliz para as crianças. Para aqueles que acreditam em papai no ar, vale a pena pedir uma autorização para a dona da casa e deixar o seu presente debaixo da árvore. É muito gostoso. Vamos curtir essa magia do Natal. É importante também que você ligue no dia seguinte para agradecer. Caso você não vá para o almoço do Natal, você agradeça essa confraternização e agradeça para o dono da casa a oportunidade de estar presente. Lembre que é gentil ligar para os amigos, para o seu cliente, para os parentes. E para aquela pessoa que fazia muito tempo que você não vê, ligue para confraternizar e desejar um feliz Natal, um bom ano novo. Esse é o momento que nós temos que repensar sobre o ano que passou e a gentileza em trocar carinho e lembrança também. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos na sequência. Hoje, sabendo tudo sobre numerologia. Até mais. Todos já sabem que a Nunes Imóveis é sem dúvida a melhor opção na locação, compra ou venda de imóveis em Osasco. Uma posição conquistada com muito trabalho e algumas inovações. Uma delas foi a criação do aluguel garantido na década de 70, com um marco na história das imobiliárias que até hoje traz tranquilidade e segurança para quem coloca seu imóvel para alugar. Além disso, você tem à sua disposição uma super infraestrutura, atendimento exclusivo, o sistema leve e traz de corretores experientes, profissionais que revolucionaram o setor imobiliário em nossa região. Faça como Paulo Betti. Fale com a Nunes Imóveis e fique tranquilo. Nunes Imóveis, a pioneira no aluguel garantido. Em 1985, quando a polio causava paralisia em mil crianças por dia, o Rotter estabeleceu uma meta. Erradicar a polio em todo o mundo. Com mais de 2 bilhões de crianças imunizadas, em breve, a meta será atingida. Erradicação mundial da polio. Isto é a humanidade em ação. Isto é Rotary. Há 60 anos, transformamos pequenos movimentos em grandes revoluções. A ACD 60 anos. Mais que parabéns. Continue dando o seu apoio. Estamos de volta com o programa Marketing de Batom. Hoje uma entrevista muito gostosa falando de numerologia. Você sabe tudo de numerologia? Mas a Lincare sabe. Lincare, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la conosco. Muito bem, curiosa para saber sobre numerologia. E aqui eu faço meia-culpa que eu sou linda. Me diz o que é a numerologia, Carla. Olha, Fábua, é um prazer estar aqui com você. Sabemos que você dirige esse programa as mulheres empreendedoras. Eu adoro isso também. E a numerologia é uma ciência, uma ferramenta muito poderosa que a pessoa pode usar em várias áreas da sua vida. Inclusive para aumentar a sua produtividade, para ter melhores relações em família, em casal. Poder captar melhor as pessoas, né? As pessoas não têm esse conhecimento da numerologia. Saber que os benefícios que vem a trazer esses benefícios. Eu, por exemplo, não sei. Os benefícios que a numerologia pode trazer na nossa vida. Uma vida mais saudável. De que forma as pessoas podem potencializar? Bom, primeiro, a Lincare, ela é consultora, produtora de numerologia. Você faz serviço para as empresas, para as pessoas. Como que funciona o Lincare? Para quem tem curiosidade de saber tudo sobre numerologia. Claro, Fábio. Eu conheço a numerologia Condor Blanco, que eu vou falar um pouquinho o que é o Condor Blanco. Vamos lá, pode. Essa organização que trouxe essa maravilha. Como é que chama o Condor Blanco? Condor Blanco. Condor, ao Condor. Condor Blanco. E ela é voltada para ativar nas pessoas toda a sua potencialidade. Todos os cursos e seminários que nós temos, é voltado para isso. Para que a pessoa conheça melhor o potencial que ela tem, as suas capacidades. Então, é voltado para um ser humano mais integral. E já fizemos 30 anos e estar nessa reserva é maravilhoso, viu, Fábio? É uma reserva onde ainda existem Condores vivendo em forma natural. Existe um grupo de ecologistas. Então, é um trabalho lindo, voltado para o ser humano. E esse é um trabalho internacional ou é só latino-americano? É uma entidade, uma associação? Uma organização. Uma organização. Uma organização, chama a organização Condor Blanco Internacional. Hoje nós estamos em muitos países, no Brasil, em vários lugares, com vários cursos, seminários de formação, profissionalizantes e cursos de autoconhecimento. Justamente para ativar nas pessoas as quatro áreas da vida dela. E quais são as quatro áreas? Olha, as quatro áreas que nós costumamos sempre falar e que todos os seminários e atendimentos, tudo que fazemos e a gente mostra para a pessoa isso, é a questão da área da felicidade, onde você percebe se você está tendo relações mais saudáveis com você em primeiro lugar e com outras pessoas, em família, no seu trabalho. Então, é a área da felicidade. Tem a área da cultura. Você é uma pessoa que busca novos conhecimentos, você é uma pessoa que está sempre procurando crescer, se desenvolver com novos conhecimentos, cursos, livros, viagens. É a área da cultura. Tem a área da prosperidade. Como que você se relaciona com o dinheiro? O que você vai construir na sua vida? Você tem alguma meta de vida? Você tem algum objetivo na sua vida? Ou a vida que te leva? E a área da liberdade, que essa área fala um pouco da parte que você quer voar, onde você quer chegar, qual é a sua relação com o universo, com a natureza, a relação com a parte sagrada da vida, né? Porque eu acredito muito nisso. E tem limite para o nosso voo? Não tem limite. Ou é como o cóndor? Não tem limite. É como o cóndor, que é o símbolo do cóndor blanco. É uma ave que é um símbolo mágico, né? Porque é uma ave que voa e não tem limite para voar. Quer dizer, de acordo com o nosso sonho, não tem limite para sonhar e para crescer. E qual é a diferença entre a pessoa próspera, ou a pessoa que exerce esses quatro valores, e a outra que não sabe por onde vai? É uma pessoa, as pessoas que exercem essas quatro áreas, essas quatro atividades, elas são mais felizes, elas têm consciência de serviço. E a outra pergunta é de que, Fábio, nós podemos ajudar essa outra pessoa, esse outro tipo de pessoa que não conhece esses quatro valores, que ainda é um valor único, é o consumo, ou também se tem a falta de conhecimento. Claro, claro. Fábio, ótima pergunta, viu? Como que a pessoa, em primeiro lugar, ela tem que se dar conta de onde ela está e onde ela quer chegar. Eu também sou administradora de empresa, já empreendi várias coisas, já tive pousada, já trabalhei em empresa grande, dei treinamento, e mais ou menos há 20 anos, um pouco menos do que isso, que eu me dedico a esse gostoso trabalho de ajudar as pessoas, me ajudar e ajudar as pessoas a enxergar isso que você está me perguntando. Então, por exemplo, esse seminário de numerologia que eu estou trazendo para a Osasco e região, São Paulo, toda essa região, é um seminário que vai mostrar claramente para a pessoa essa parte, essas quatro áreas, quais são os talentos que ela tem, o que ela não está desenvolvendo, porque às vezes, Fábio, a pessoa nasce e ela vai até a vida velhice e não sabe o potencial dela. Qual é a meta de vida que essa pessoa tem? Como ela se relaciona com o dinheiro, com as pessoas? Está bom assim? Mas, realmente, o relacionamento com o dinheiro, é importante que as pessoas passem a entender isso. Eu vou tomar como exemplo o jogador de futebol, que está na roda para os jogadores de futebol, mas muitos artistas também que chegam ao auge, ganham fortunas, são milionários. Temos, como exemplo, alguns artistas, cantores americanos, por exemplo, que, de repente, não lidam bem com o dinheiro. Vamos voltar, então, para o nosso... Nossas questões de jogadores, alguns jogadores de futebol, porque outros, por exemplo, como o Ronaldo, o Ronaldo canônimo é uma potência, estão num grande servidor. E isso porque as pessoas não lidam bem com o dinheiro, porque não foram criadas, não teve uma educação financeira, não teve oportunidade, ou está ligada à cultura, está ligada ao meio ambiente. Me explica, por favor, o porquê de não entender bem é se lidar com o dinheiro. Fábio, está ligado a tudo isso. Está ligado também à questão da cultura. Nós não fomos criados para entender isso. Temos uma relação muito limitada. Ainda é pecaminoso, porque o dinheiro é pecaminoso. Eu acho que tem isso também. Aquela influência feudal, cristã, até. Tipo, ah, eu não vou conseguir. Isso está ligado, Fábio, principalmente a não nos conhecermos. Nós não nos conhecemos. Nós precisamos nos conhecer melhor. Aí está o seu poder. Aí está a sua força. Quando você se conhece, que você concorda comigo, Fábio, que você pode recomeçar a qualquer momento, qualquer situação, talvez você tenha vivido isso, isso já aconteceu comigo. Você pode começar em qualquer lugar, com qualquer idade, se você se conhece. Você sabe o que você tem que melhorar, até onde você pode ir, e saber sua meta de vida. E isso, a numerologia, é uma ferramenta maravilhosa, potente. E ela é voltada para coaches, para terapeutas, para empresários, para advogados, para as mães de família, para qualquer pessoa. Se você sabe contar de 1 a 10, e tem uma certa maturidade, até para pessoas de 16 anos. Em Belo Horizonte, nós tivemos uma aluna de 14 anos, uma menina madura. A parte vocacional, como ajuda, é simples de entender. E é isso que a numerologia Condor Blanco é diferente, porque é uma numerologia poderosa, que você entende, entende, ela é... E é uma ferramenta, então. É uma ferramenta. Não é somente um conhecimento. É uma ferramenta. É uma ferramenta de trabalho. E nós estamos, assim, em vias de levar essa ferramenta para as empresas. Nós estamos criando um pouco mais. Isso que é um diferencial, tem a Break News, nós estamos aqui especialmente... Break News, Break News, especialmente para a TV Osasco. Então, você tem como a numerologia levar para as indústrias, mundo corporativo, porque é uma necessidade que as empresas têm hoje de permanecer no mercado de trabalho. Como é que eu vou me sustentar? Como eu vou conhecer meus funcionários? Outra coisa, o nome da empresa tem muita importância quando ela decide o nome da empresa. Outra coisa, às vezes a pessoa tem um funcionário bastante bom, talentoso, mas aquele funcionário não se encaixa naquele grupo de trabalho, naquela função. E com a numerologia, ele vai poder identificar claramente onde aquele funcionário pode ser melhor aproveitado. Então, nós vamos fazer um trabalho excelente com as empresas da região. Primeiro, levando a proposta para a empresa numa palestra aberta para os líderes da empresa ou para os diretores, para os supervisores. E aí ele vai poder... E vai ser um seminário formatado para o mundo empresarial. Esse seminário que está acontecendo agora em Osasco, dia 1º e 2º de dezembro, no Volário Hotel, que eu vou dar os dados depois. O marketing de batom vai para um pequeno intervalo, nós voltamos já já falando tudo sobre numerologia. Não saia daí! Esta árvore nunca precisará ser derrubada para fazer a muleta que jamais será usada pela criança que não irá contrair polio por ter sido imunizada a tempo graças à dedicação de pessoas dispostas a contribuir. Você pode ajudar o Rotary a eliminar a polio agora. Acesse www.rotary.org Uma sombra ofusca, um brilho, um olhar Uma dor que não quer calar Marcas tão profundas Inocência violada Basta, isso tem que terminar Direito de brincar Direito de sonhar Direito ao amor A esperança Direito de crescer Direito de viver Direito de ser feliz Direito de ser criança Direito de ser feliz Direito de ser criança Toda criança tem o direito de ser feliz Toda criança tem o direito de ser criança Pedofilia é crime Multiplique essa ideia Denuncie Direito de ser criança Direito de ser criança Apoio a CESP Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo Unidos somos mais fortes Marketing de batom está de volta E continuamos entrevistando Lincare Que ela é consultora e produtora de numerologia Lincare Vocês estavam falando no primeiro bloco Que já tem uma data determinada Para um seminário especial E fala um pouco desse seminário Então, fala O seminário O primeiro seminário na região É imperdível realmente Vem uma instrutora de Belo Horizonte Muito capacitada para dar esse seminário Eu estou sendo a produtora E vai ser no dia 1 e 2 de dezembro Sábado e domingo Vai começar às 10 da manhã Vai até às 5 6 da tarde No Volare Hotel Que é um hotel bem conhecido na região de Osasco E quem quer fazer a inscrição? Como funciona? É o seguinte Eu vou dar os telefones O telefone para contato é meu É 3609-6298 Ou 95370-7312 Ou pelo e-mail Contato.lincare.gmail.com Perfeito E gostaria só de falar também Fábio Que vai ter uma palestra A palestra é gratuita Essa palestra vai acontecer 29 de novembro Uma quinta-feira No Volare Hotel Também às 20 horas Vai durar 1h15 Essa palestra é muito bacana Que é uma explicação sobre A palestra tem a ver com o treinamento ou não? Claro Tem a ver com o treinamento Dá para as pessoas entenderem Quais são as suas ideias de vida E conhecimento Quer dizer, quem fizer esse treinamento Vai sair de lá um expert Com a vida melhorada, com certeza Com certeza O treinamento é bacana, o seminário A palestra, as 10 primeiras pessoas que ligarem Elas vão ter acesso a um sorteio Ah, que maravilha De um livro ou de um atendimento Então, quem estiver assistindo Está assistindo o nosso programa E ligar para alincarem E dizer que assistiu Os 10 primeiros Que assistiu Marcos Baton Através de TV Osasco Então, vai ganhar Vai ter um sorteio Entre essas 10 pessoas de um livro Ou de um atendimento Atendimento Mas eu sei que você está rabiscando O que você está rabiscando Que eu não sei Ah, tem várias coisinhas aqui Por exemplo, Fábua Eu dei uma olhadinha no seu nome Meu nome Ai, ai, ai E agora? Com tanto tempo de experiência E é legal que o seminário Depois do seminário A pessoa tem direito A oito encontros Que nós vamos marcar Com o grupo Para segmento desse trabalho Porque vai ter a parte de estágio Para você praticar Então, é um curso Como se fosse uma especialização É um curso profissionalizante Se você quiser usar Para a sua vida Ótimo Se você quiser também Ser um consultor de numerologia E que está um empreendedor Você vai ser acompanhado E você vai poder Ser um consultor E ganhar dinheiro com isso Porque é uma maravilha Ganhar dinheiro ajudando pessoas Não tenha dúvida Agora, Fábua Eu estava olhando o seu nome Só as duas primeiras retas Do seu nome A primeira consoante E a vogal Definem muito a pessoa E você tem um nome interessante Que Fábua O F-A O F te entrega Fábua Eu até anotei as palavras Chaves Que entrega esse nome É um nome que te entrega Força Ele entrega É um nome muito bom Para o que você faz Que é um nome que Entrega muita energia Para a parte comercial E é uma pessoa Muito ligada à família Também Então acertou Acertou Mulher empreendedora Com uma letra F É uma letra especial Que te entrega Força para fazer O que você faz Uma mulher empreendedora Você provavelmente Sempre gostou Dessa autonomia Com certeza Acertou A gente vai fazer o curso E nós não conversamos Os bastidores Porque foi muito corrido O A é uma letra Com uma energia Muito bacana De ação De realização Uma pessoa que gosta De realizar Não fica só no sonho Porque ficar só no sonho Não, eu sou empreendedora Eu sou muito família Eu sempre falo Que não tenho filhos Mas meus sobrinhos São minha família Meus irmãos E força mesmo Isso vai muito Do F de feminino F feminino Porque precisamos Do esse empreendedor Nada acontece Com o acaso Quem é mais A numerologia Ela é igual para o homem Para a mulher Independe de gênero Ela independe Independe pelo seguinte A numerologia Ela é baseada Na data de nascimento Da pessoa E também nas letras Que compõem o nome dela E principalmente Pelo nome que ela é chamada Não adianta você ter Você tem um nome E você é chamada Pelo apelido O apelido O nome que te chama Te entrega aquela força E cada letra Ela está relacionada A um número Então isso é muito bom Até para o mundo artístico Para você passar Uma consultoria Ou para alguém Para um nome artístico Ou para alguém Que quer destacar No mundo corporativo Porque às vezes A pessoa é chamada Pelo apelido Mas não é nem sempre Nome mais forte Não é verdade? Você pode orientar Olha, meu nome é Fábua O último sob o nome é Slimo De repente eu posso Só me chamar de Fábua Não é assim Então ela tem O Slimo é um nome de força Mas como é importante É importantíssimo A pessoa saber qual nome favorece E numa empresa Você está me falando agora Que você pode prestar serviço Que elas devem prestar serviço Para empresas Isso ajuda muito No nome de uma empresa Quando eu falo empresa Não é só grande Como o nosso programa É voltado para as pequenas empresas Então você que nos assiste Pode ter contato com ela E pode prestar sua consultoria Eu estou abrindo uma empresa Será que o nome é tudo Para uma empresa Tem que ter força Tem que ter o nome Ah, João É fácil Para que o consumidor Que o cliente Possa lembrar dele Você presta essa assessoria Também Também Presta essa assessoria também Porque você vê Fábua Antes de uma pessoa Ser um diretor de empresa Ser um empresário Ele é um ser humano Existe um ser humano ali Não importa se ele é homem Se é mulher A idade Existe um ser humano E você pode orientá-lo bem E há pouco tempo Eu atendi um senhor Que trabalha com um banco Esqueci o nome do banco Um banco grande Eu esqueci o nome do banco Mas um banco grande Ele está nessa área Há muito tempo E eu vi ali Um homem frágil Enquanto que ele é Um empresário Assim O tempo inteiro Ligado nos números Mas precisamos De uma atenção especial Esse é um lado da vida Exatamente Que precisa ser reforçado Enquanto tem uma vida Maravilhosa Mas está bem casado Tem bons filhos Exatamente Mas o lado financeiro Não é bom E com certeza A gente fala Mas o dinheiro é importante É importante sim Faz parte Da área da prosperidade Da prosperidade O que é a prosperidade? É dinheiro também É felicidade É sucesso Em alcançar as suas metas Porque a gente tem tantas pessoas Que vendam nada E ganhavam dinheiro Ou aqueles que são ricos Continuam ricos Ou ricos Perderam dinheiro É importante a prosperidade E Deus já diz na Bíblia E uma coisa também Fábio Se você não se conhece O que a numerologia Te permite isso Se conhecer melhor Ter uma vida Um bem estar Ter uma vida mais saudável Uma relação boa Com o cívico E com os demais Ser um bom empresário Ser uma boa Se você é dona de casa Se você é mulher Então a mulher Que eu amo falar de mulher Eu adoro Porque a mulher É tudo de bom A gente sabe Como nós somos de importância Nessa sociedade Fala um pouco dessa energia Da mulher Você disse que A mulher A brasileira Que vê que a energia É boa Ou a mulher no mundo A brasileira É a mulher no mundo A mulher Ela evoluiu demais Nesses últimos 100 anos Você vê O progresso da mulher Nesses últimos 100 anos A mulher Ela é tão interessante Porque ela é Ela é Muito mais Sensível Ela Ela vê a coisa De uma forma Muito mais holística Mais integral Ela tem uma sensibilidade E isso ela pode usar Muito bem A favor da empresa Da família Ela é multitarefa Você vê Hoje eu estou sentada aqui Como uma empreendedora Produtora Construtora Mas eu também estou dona de casa A mulher consegue fazer isso divinamente Eu acho que investir em mulher É muito bom Porque ela realmente Tem um foco diferente do homem E para quem está Investindo em você mesmo Isso é muito importante Eu quero ter meu próprio negócio Eu quero melhorar Na minha vida corporativa Eu quero melhorar No meu empenho E quando eu falo Empresário Emprededor É também você Você que faz aquele doce maravilhoso Que vende para fora É aquela que faz o artesanato O pano de prato O artesanato Aquela que é consultora De produtos de beleza Você é uma empreendedora Como crescer? Você merece o conhecimento Você precisa se conhecer Então aqui tem oportunidade Que a Lincare Está passando Para que você se conheça Você não vê Eu tenho e-mail Pelo menos eu não percebi Qual é o e-mail Que as pessoas podem entrar em contato? O e-mail é Contato.lincare Com M e K Arroba Gmail.com Isso mesmo Repete por favor É Lincare Com M e K Com M de Maria e K De quilo em inglês Contato.lincare Arroba Gmail.com E esse nome O telefone O telefone é DDD11 3609 6298 Ou 95370 7312 Então tem alguma coisa Prova para 2013? Dá para você adiantar Numerologia para 2013? 2013 Como que soma 2013? 2, 3, 5 Não Só o ano Ah, só o ano 2013 2 mais 1 3 3 mais 3 6 Então 2013 assim Assim Rapidamente É um ano Que com certeza Nós vamos ter Que nos voltar Para o cuidado Com a família Tudo começa na família Ao mesmo tempo Que você tem uma vida Mais estável Em família Você tem uma relação Melhor com Deus Seja quem for Deus Para você Se você não tem Essa vida saudável Com a sua família Esquece Deus fala Bem, muito boa sorte Então dia 1º Dia 2 de dezembro Um curso de bar Para o seu poder Todas as pessoas Dia 29 Eu possa ir na palestra 29 de novembro A palestra Às 20 horas Ah, eu quero que você vá assim Vou fazer Porque eu já estou interessadíssimo Nós temos que fazer Uma parceria Vamos usar uma parceria Para me aprimorar Para crescer Porque eu quero crescer muito Quero que você também Que assiste ao Market Batom Cresça conosco Meu, muito obrigada A você, Lincar E especialmente A você que nos assiste Toda semana Até a semana que vem